Tirinha da História, 3 de Maio Em 2002, o euro foi confirmado como a moeda oficial dos países que compõem a União Europeia. Em 1910, nasceu o filólogo Aurélio Buarque de Holanda. E quem da nossa geração não leu o dicionário de Aurélio? As buscas eram permanentes no grande dicionário de Aurélio. Hoje, muita gente já vai para o Google, ao invés de ir para o dicionário quando quer saber de algum vernáculo ou alguma palavra da nossa língua. Em 1926, morreu Milton Santos. Milton Santos, baiano, nascido em Brotas de Macaúbas. Foi considerado o prêmio Nobel da geografia. Milton Santos deixou grandes contribuições para a geografia e para os estudos das ciências humanas no Brasil e no mundo. Aliás, ele ensinou durante muito tempo fora do Brasil. Milton Santos colocou na geografia a centralidade do ser humano. Antes, a geografia tinha como sua centralidade os aspectos de relevo, os aspectos físicos, os rios, os mares, os climas. Milton Santos colocou o homem e a mulher no centro dos estudos de geografia. Também, Milton Santos deixou um livro, pouco antes de falecer, uma nova globalização. Uma nova globalização possível, fora do processo de globalização excludente. Então, aqui o nosso respeito à memória do professor Milton Santos Filho. Em 1933, nasceu James Brown. Aí já é um outro desafio. A geração que nos anos 70 usava a camisa apertadinha na cintura e as calças de bocas largas e os sapatos chamado cavalo branco, que era a roupa para dançar nas festas as músicas de James Brown. Então, vamos lá.